E aí galera, bom domingo, estamos aqui perto de casa no parquinho, ainda eu trago meus cachorrinhos para vir brincar, correr Olha lá onde está as duas, não vai lá mexendo com os outros não, o pessoal vem aqui passear, a Valdete está lá também andando Vai caminhar aí gorda, rapete ali, aqui gente, só fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês aqui, era uma favela Favela mesmo, daquelas de barraco feita de caixa de verdura, um favelão E aí veio o programa lá do governo, tiraram todas as casas daqui, fizeram esse parquinho, muito pouco utilizado Mas está aí, fazia parte do programa Por quê? Porque aqui passa a vertente do rio Passaúna A Nascente é um dos rios mais importantes aqui da região, que faz abastecimento de água Isso aqui era grosso, caldo lento e era um esgoto puro Hoje, você vê até o fundo ali, tem agrião, aí tiraram todo o esgoto daqui, porque essa nascente aqui é uma nascente muito importante E ó, ficou o rio, ficou limpinho, transparente É um córrego Então saiu daqui a favela e ficou esse riozinho aí Que é, ficou legal, legal E todo domingo eu trago meus cachorrinhos aqui para vir brincar aqui Ó a Nani ali, corre Nani, vai correr atrás disso, quero, quero Já deu tempo delas A Valdé está correndo, não quer que eu mostre ela Vai correr lá na balança Eu estava brincando na balança lá Em 40 anos, parece uma criança Fica pulando lá com as cachorras na balancinha Não tem mais jeito de passear Ó a Nani, cadê a pit pit, sai daí da água Hum